Oi pessoal, hoje a gente vai falar de organização e closet. Eu já falei sobre a Fast Closet aqui, mas hoje a gente vai trazer uma pegada de closets industriais e móveis industriais. Bora assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique para se inscrever, se inscreva, clica no joinha e clica na sineta para você não perder nenhuma notificação e bora assistir esse vídeo. No último vídeo que eu fiz aqui na Fast Closet, eu mostrei os closets maravilhosos que você pode montar, encaixar, pôr uma prateleira em cima, pôr uma prateleira embaixo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui para você assistir. Hoje eu vim mostrar que na Fast você também encontra closets e móveis nessa pegada industrial. São closets abertos, que são super arejados, que se você tem problema de umidade, de mofo ou até mesmo de tempo, quanto tempo demora para fazer um closet em madeira, né? Quanta trabalheira você tem. Aqui não, aqui é tudo muito rapidinho. E olha que legal, eles são nesse metal aqui escuro com essa madeira, que é maravilhoso, é super moderno, chique e prático. Além de lindo, você também pode decorar. E por falar em decorar, tem muitas opções de móveis. Tem mesinha de centro, tem carrinhos para você colocar do lado do escritório, do lado do sofá. Sabe aquela mesinha de apoio? Também tem. Tem também móveis para a entrada da sua casa, com ganchos, com um lugar para você sentar e colocar o seu calçado. Sapateiras super resistentes, que você pode até usar de banquinho e subir nela. E também estantes de metal que suportam muito peso. Então, se você tiver livros, coisas pesadas para colocar estoques de coisa, aqui é o lugar. Aqui na Fast. E você faz tudo sob medida. Isso que é mais legal, você leva a organização, a decoração e também a funcionalidade para a sua casa. Para ela ser prática e funcional. Porque não adianta nada você ter um closet lindo desse e ter toda aquela bagunça. Além disso, a Fast também tem os organizadores, os cabides de veludo, cabides em acrílico. Tudo isso para compor essa organização. Mas eu quero mostrar um pouquinho mais dos detalhes, primeiro, desse closet. Olha que coisa mais linda. E como eu falei, você faz sob medida. Então, por exemplo, Cris, eu tenho uns vestidos longos. Então, uma parte do closet tinha que ser sem as prateleiras. Somente com o cabideiro. Eles fazem também. Mas eu queria, tipo, dois metros de cabideiro e um metro de parte, assim, de cabideiro menor e prateleiras. Ou só prateleiras. Maleiros também. Ah, eu quero uma parte do maleiro maior. Não, eu quero um maleiro, só uma parte do maleiro. Pronto, fechou. E aí você pode fazer até o teto, você pode fazer maior, mais largo. Pode ver que essa parte, ela é maior. E essa aqui é menorzinha. Então, não importa o tamanho da sua casa. Às vezes você tem um cantinho aí que você está sofrendo porque não cabem mais as roupas ou porque você está tendo problema de umidade com guarda-roupa de madeira, com portas fechadas, problema de bolor, né? Que é, querendo ou não, é um constrangimento, uma coisa ruim que fica na sua casa e perigoso para a sua saúde. Você joga isso aí fora, doa para alguém e manda fazer essas coisas maravilhosas. Tudo sob medida. E aí o preço fica maravilhoso. Porque independente de estar aí da sua parede, da sua casa, do seu apartamento, porque hoje em dia, cada vez mais os apartamentos estão ficando menores e as casas menores. Então, a gente não tem espaço para colocar aqueles montes de armário. E às vezes os armários que você compra ou manda fazer, eles não são daquela medida que você precisa. São uma medida padrão. E aqui não. Aqui você pode colocar uma prateleira maior, uma menor, como aqui, ó. Aqui tem essa prateleira do meio e aqui, ó, tem um cabideiro embaixo para shorts e calças. Eu amei isso aqui. Olha que lindo. Olha que legal. E eu gosto daqui da festa que elas já te dão ideias, ó, de como você organizar. Cabidinho pequenininho para calça, para não ficar balançando. E você pendura pelo cos. Aqui também já usa de sapateira. Olha como ficou lindo. Eu amei. E, ó, aqui, como essa é a ideia, elas fizeram uma proposta de penteadeira. Então, já guarda nesses organizadores que também tem aqui na Fast Closet, né, todos aveludados. Já guarda seus acessórios. Lindos. Bolsas, clutchs. Eu achei esse closet muito, muito moderno e a ideia é maravilhosa. E por falar nisso, um dos móveis também são luminárias, né, porque a gente precisa dessas coisas para a gente deixar a nossa casa muito decorada. Então, eu amei esse cantinho que elas fizeram. O closet já com a luminária. Aqui, essa luminária, ela está nesse metal, assim, tipo um gold, né, mas também tem outras cores. Depois você escolhe e você escolhe também como que você vai querer com três lâmpadas, duas lâmpadas. E aí, esse fiozinho fica escondidinho, bonitinho, para ficar lindo no seu quarto, na sua sala, enfim, no escritório. Gente, eu achei maravilhoso. Eu gostei muito desse canto. Eu achei que ficou aconchegante. O que vocês acham? E eu já estou aqui nesse ambiente, quero mostrar para vocês essa mesa de centro, que também pode ficar no teu quarto, no teu closet, ou até mesmo no teu escritório ou na sua sala. Eu achei ela muito linda, esse design, esse desenho. Tanto você pode organizar coisas aqui embaixo, quanto em cima. Eu colocaria no quarto para colocar, tipo, os sapatos ou bolsas mais bonitas, como decoração mesmo. E aqui em cima deixava livre. E você pode o quê? Sentar também. Porque ela é super resistente. Ó, vou mostrar a chapateira. Gente, olha que coisa mais linda. Então, ela tem aqui, essa madeira muito linda. Tem duas prateleiras para você colocar. Se você quiser colocar aqui também, você pode. É legal porque você pode sentar aqui, pega o seu chinelinho, já coloca o seu tênis aqui, não fica aquela bagunça de sapato na entrada da casa, que não tem coisa pior que a entrada da casa bagunçada. E ela é super resistente, ó. Posso subir. Sério, eu amei. Eu já quero levar um desse aqui para a minha casa. Nathalie. Ó, para você, para a sua casa. Por falar em entrada de casa, deixa eu mostrar esse aqui para você. Tem vários aqui. Olha esse aqui. Olha que lindo. Tem os ganchos para você pendurar. E daí as meninas já deixaram aqui, tipo, uma simulação, né? Pendura o boné, a blusa, a sombrinha. Tem aqui o banquinho para eu sentar e o chinelinho. Aí você pega, tira, põe. Pronto, fechou o pacote. Olha esse aqui. Para escritório, para casa. Para casa mesmo, para cozinha, para copa. Para você pôr teu café, teu filtro de água. Olha esse aqui, que coisa mais linda. No cantinho de café. Eu amei. Achei muito lindo. Você pode pôr tanto em cima, assim como está aqui, mas também pôr mais embaixo e deixar um canto de café mesmo. Leva os dois, ó. Manda fazer os dois e eles são de rodinha. Rodinha trava. Maravilhoso. Estão fazendo um tour, né? Pela festa. Vocês estão vendo, né? Já aproveito que vocês conhecem a loja da Feste Closet. Essas mesinhas, eu amei tanto. Sério. Olha que coisa mais linda. Ela tem a pequenininha e a maior. Você pode fazer sob medida do tamanho que você tiver aí na sua sala. Então você pode usar essa aqui como mesa de centro, essa aqui de canto, de sofá, de poltrona. No quarto, sabe por que eu achei linda essa aqui? Imagina você fazer de cabeceira, mesinha de cabeceira. Porque ela tem a brateleira aqui embaixo. Sério, gente. Olha. Meu Deus, e o material é maravilhoso, super resistente. Também dá pra sentar. Por esse sapatinho. Eu amei, sério. Agora. Primeiro, olha esse canto maravilhoso aqui na Feste Closet. Eu amo esse canto. Olha esse carrinho de café com rodinhas. Vocês nem imaginam o preço desse carrinho. Vocês não têm noção. E você pode fazer ele sob medida. Aqui ele tem uma medida X, né? Mas, ah, não, Cris, minha casa é pequenininha. Então tinha que ser um carrinho menor. Pode fazer metade desse aqui, menorzinho, mais comprido, mais largo. Enfim. Olha que coisa mais legal. Eu amei. Deixar todas as xícaras, todas as coisas. Imagina se chega alguém na sua casa e você só entra com o carrinho assim, com um pãozinho de queijo, com um café quentinho. Ai, gente. Eu já piro nessas coisas, né? Então, assim, ó. Vou finalizar aqui. Mas antes eu quero falar pra vocês. Pra você adquirir, é só você entrar em contato com o pessoal aqui da FESC. Faça um orçamento sem compromisso. Um orçamento personalizado. Você vai trazer todas as medidas. Você vai falar o que você quer. Ai, não, mas eu precisava disso. Fala a sua ideia. Ai, mas sabe o que eu preciso? Eu precisava de umas prateleiras. Eu precisava de uma estante. Eu precisava de uma mesinha. E elas vão ajudar você a deixar a sua casa muito mais funcional, muito mais bonita. Porque esses móveis industriais estão super na moda, gente. E o preço que tem aqui na Fast Closet, você não vai encontrar em outro lugar. Porque eles têm um preço maravilhoso. E fala que você é seguidora e dá uma choradinha aqui. Eu tenho certeza que elas também vão te dar um desconto, tá bom? Ó, qualquer dúvida é só seguir a gente no Instagram. O arroba da Fast Closet tá aqui na tela. E sempre tem promoções aqui na Fast Closet. E a loja tá cheia de promoções em organizadores, nos móveis aqui. Como eu falei, o preço já é maravilhoso. E a loja fica muito fácil de você achar. Fica no bairro Hugo Lang. E fica na rua Padre Germano Maier, 1980. Super fácil de achar. Tem estacionamento próprio. Você não precisa ficar rodando pra achar vaga. Só tem vantagem de você vir na Fast Closet. Faça os seus móveis personalizados. Essa pegada industrial tá super em alta. E também já aproveita e compra os organizadores na promoção, tá bom? Vou deixar aqui os contatos, tudo certinho. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.